Quem aí nunca tomou vitamina C para prevenir ou até mesmo amenizar os sintomas de resfriado? Pois é, a melhora na imunidade é só um dos seus inúmeros benefícios, não é isso, doutora Adriana? É verdade, a vitamina C tem diversas funções. A principal função da vitamina C é a sua ação antioxidante. Ela também atua no metabolismo do ferro e ela também pode ajudar, como você comentou, a prevenir gripes e resfriados e atuar realmente no sistema imunológico. Essa vitamina não é produzida pelo nosso organismo, não é isso? Por isso a ingesta diária através da alimentação é tão importante. Exatamente, e a maior parte da alimentação já supra realmente a necessidade diária de vitamina C. Em muitos casos nem se é necessário fazer suplementação. E as principais fontes de alimentos que a gente pode citar são frutas e vegetais. A couve, no caso aqui a couve e manteiga, pimentão vermelho, mas também o amarelo e o verde a gente também encontra, é uma quantidade um pouco menor que o vermelho, mas a gente encontra, tá? E com relação às frutas... A boa e velha laranja... É muito difundida a questão da laranja, mas não é que ela não contenha, claro que ela contém, mas outros alimentos, outras frutas como a cerola, como a goiaba, como o morango, como o kiwi... É preferível consumir a fruta ou o suco? Onde se encontra o maior TO, a maior quantidade de vitamina C? Priorizar realmente a fruta. Se não for possível, vai para o suco in natura, né? Obtida a partir da própria fruta que você também obtém nutrientes, claro. Mas de preferência, a fruta. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, doutora. Eu que agradeço, foi um prazer colaborar. E além dos benefícios para a saúde, descobriu-se que a vitamina C também é uma excelente aliada para o rejuvenescimento da pele. Bom demais, né? A vitamina C é um dos produtos muito utilizados na dermatologia porque ela tem vários benefícios. Um dos seus principais é proteger o colágeno da degradação, clarear a pele, deixar a pele mais iluminada, com aspecto mais saudável, mais hidratada. Pelo tempo que eu usei a vitamina C, eu notei vários benefícios na minha pele. Notei que ela estava mais luminosa, com aspecto mais de saudável mesmo, a pele mais clara, com a textura mais uniforme. Hoje em dia as pessoas, elas se preocupam muito com a questão da concentração. Acham que por ser cada vez mais altas a concentração, a vitamina C é melhor. Teoricamente, se a gente for só pensar em concentração, sim, mas a gente tem que considerar que a alta concentração vai oxidar também. Então, no mercado existem alguns produtos que têm ela estabilizada e, quando eu falo estabilizada, não é só ela dentro do potinho, ela fora do potinho, principalmente. Então, existem as vitaminas C, por exemplo, nanoencapsuladas, vitamina C com substâncias, com ativos que conseguem manter. Ela ativa por mais tempo ou ativa ali na pele. Então, a gente tem que ter cuidado qual vitamina C você vai utilizar. E os tratamentos em casa devem ser associados também aos tratamentos no consultório, né, Estalita? Quando a gente faz aqui, junto com outras tecnologias, com a associação, inclusive, de outros produtos, o resultado, com certeza, é muito potencializado. E de que maneira a vitamina C pode ser usada nesses tratamentos em consultório? Por exemplo, a paciente vai tratar rejuvenescimento e a gente vai fazer alguns peelings, né, ou a associação com algum laser, microagulhamento, que a gente faz bastante. Então, todo procedimento que necessita de um processo inflamatório, de um reparo pra pele, a gente precisa trabalhar, hidratar, pra poder responder bem a isso. E, com certeza, também, até na alimentação, a gente pode estar fazendo com esse caráter também antioxidante, né, porque tudo isso ajuda. É a gente tratar de dentro pra fora, de fora pra dentro, em casa, no consultório, essa associação é que vai fazer, com certeza, os resultados serem bem mais visíveis a longo prazo, né. Tchau, tchau.